Olha, uma coordenadora de uma escola pública municipal, uma escola municipal aqui, claro, pública só podia ser... Bom, enfim, é uma professora de uma escola municipal de Imbu, foi morta a tiros hoje de manhã, quando chegava para trabalhar. Alguns alunos e professores viram o crime e ninguém foi preso. A coordenadora da escola municipal Paulo Freire, em Imbu, na Grande São Paulo, estava chegando para trabalhar, às seis e meia da manhã de hoje. Joyce Haddad Moraes Rodrigues tinha 36 anos, já havia descido do carro quando foi abordada por um homem armado que atirou contra a coordenadora. Ela levou três tiros, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo o delegado, outras pessoas estavam próximas à professora naquele estacionamento, mas só ela foi atingida e nada foi roubado, o que pode indicar que Joyce era o alvo dos tiros. Não sei se ele premeditou, mas que ele foi lá para matar a Joyce, ele foi para matar a Joyce, porque era um local de estacionamento de professores e já tinha uma professora no local, com quem inclusive a Joyce conversou instantes antes de ser atingida e esse desconhecido atirou na Joyce, porque estava esperando a Joyce chegar para executar o crime. Joyce tinha acabado de voltar de uma licença maternidade. Ela deixou um filho de seis meses. Amanhã a polícia vai divulgar o retrato falado do suspeito.